Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, temos mais um setup de subscritores, episódio 8, acho eu, e estamos mesmo no final desta terceira temporada, já não nos faltam muitos setups, se é que falta algum, não tenho certeza, por isso provavelmente poderá ser o último episódio da terceira temporada, mas se quiserem continuar a aparecer nos setups de subscritores, o e-mail vai aparecer aqui, vocês podem mandar o vosso e-mail com as fotografias, mandem fotografias com alguma qualidade, já houve aqui pelo menos dois setups que não entraram, porque as fotografias vinham deste tamanho, pequeniníssimas, e outro porque só tinha fotografias de benchmarks e a mostrar CPUs e coisas, isso não interessa, o que interessa é o setup em si, o setup completo e depois se quiserem podem entrar por nós, a caixa, o interior da caixa, o teclado e o rato, mas tem que ter o setup inteiro, por isso tenham em atenção isso e mandem para o e-mail que vai também estar na descrição do vídeo. Se quiserem também podem passar na minha Twitch, onde eu costumo jogar, não tenho jogado grande coisa, mas porque não há nenhum jogo que me esteja a dizer assim, olha, tenho medo de jogar isto, não há, neste momento não há nenhum jogo que me puxe para jogar, mas estou aberto a sugestões, nos comentários digam-me um jogo single player, não quero multiplayer, single player, com boa história, bons gráficos, pá, um jogo fixe, deixem nos comentários que eu vou ver e pode ser que haja algum que me chame a atenção para eu jogar na Twitch, por isso, links na descrição, e também tenho o Velocitec, o segundo canal de notícias tecnológicas e gaming, esta semana não saem episódios, porque a Sofia está com um imenso trabalho e o trabalho é prioridade, portanto, a partir da próxima semana, retomamos outra vez com os vídeos e com as notícias. Não se esqueçam de ver também o último vídeo que eu fiz sobre tudo o que saiu do Ryzen 7000, dos Ryzen 7000, que a AMD anunciou, eu fiz um vídeo a falar sobre isso, se quiserem tem o vídeo, vou tentar linkar aqui no ecrã alguns, o vídeo que saiu esta semana. Posto isto, vamos ver aqui, três setups, temos três setups que nos enviaram, e o primeiro setup é do André, o André é um dos mods da Twitch, é o SXE, mais conhecido por SXE, portanto, ele mandou-nos aqui algumas fotografias, e no e-mail, ele diz-me o PC que ele tem, ele tem um Ryzen 3600, com uma 3070, 16 GB de rama, 3200 MHz, depois tem um monitor ASUS, um RATU Razer Viper Wireless, um Chrome Cluster Teclado Mini Mecânico, a mesa, ele diz que é da sala, amplificador de headphones, do lado esquerdo, amplificador de headphones e NAS por baixo do monitor, e os headphones, os K-LH Audio Ultimate One. Vamos ver aqui, o setup do André, como podemos ver aqui, na primeira fotografia, ele tem o setup, ué, limpo, eu acho que nem vejo cabos nenhuns, a não ser, os do headset, de resto, não vejo mais nada, o monitor, na parede, está espetacular, não se vê cabo nenhum, e o monitor é daqueles grandes, parece-me ser curvo, eu não tenho a certeza se é ou não, parece-me ser, mas já agora, ou seja, diz-me nos comentários se é ou não. Gosto da disposição da mesa, gosto da mesa, que é uma mesa assim mais clássica, por assim dizer, gosto do candeeiro, também, como está ali, gosto da luz ambiente, pá, está espetacular, está muito bem, está muito simples, e eu, embora não pareça, porque o meu setup parece que está cheio de porcaria aqui atrás, e cheio de luz, RGB, eu gosto destes setups assim, gosto muito, muito, destes setups mais minimalistas, mais simples, e este aqui parece-me ser, não, não é, não sei se é essa a ideia, mas parece-me mais vintage, por assim dizer, mas gosto bastante deste tipo de setup. Aqui temos a fotografia da caixa, é uma Fractal Design, eu para acaso não gosto muito das caixas Fractal, mas esta caixa não é má, ainda para mais tem bom Airflow, ele tem ali um cooler da BeQuiet, tem também as memórias com RGB, tem ali a 3070 GeForce RTX, ele fez upgrade, já teve uma 6600 XT, que eu sei que ele teve igual à minha, já teve uma 3070 e agora tem a 3070, que é grande máquina, a única coisa que eu mudarei aqui neste computador, era o processador, mais nada, era só mesmo o processador, ele já sabe, eu já lhe disse isso, era pôr um 5600 e fazia toda a diferença, até por 3600 para o 5600, é muita diferença de desempenho, e iria tirar muito mais partido da gráfica com o 5600, até pode ser o 5600 não X, que ainda é mais barato, porque o desempenho é exatamente a mesma coisa com o 5600 X, e ele vai dando overclock, fica exatamente igual, portanto, não ia ter qualquer tipo de stress, o cooler que ele tem chega perfeitamente, eu tenho um cooler bem pior do que este, no meu 5600 X, portanto, a Nibble Cable Management está impecável, e a caixa, embora eu não goste da Fractal Design, desta caixa, eu por acaso até acho engraçada. E depois temos aqui outra fotografia, mais a ver assim de cima, com RGB atrás, a fita de RGB com o lilás, que eu gosto, dá para perceber aqui atrás, eu gosto daquele tipo de cor, não é bem lilás, é meio teal, que é a cor que eu tenho ali no móvel aqui atrás, assim aqui, mais ou menos esta cor, eu gosto bastante dessa cor, gosto do setup como está, não vejo cabos nenhuns, vejo que tem um apoio de pés no chão, gosto da mesa, gosto de tudo no setup, está simples, bonito, e tem uma boa máquina, que está no chão, é a única coisa que eu não gosto, mas, fora isso, o setup está brutal, AXE, parabéns, eu já sabia mais ou menos qual era o teu setup a nível de specs, não sabia a nível de aspecto como é que era, estás de parabéns porque o setup está espetacular, e muito obrigado por teres enviado o setup, não se esqueçam, se quiserem aparecer na Twitch, ele é um dos modos da Twitch. Vamos agora para o segundo setup, o segundo setup é do Armando, e isto é engraçado porquê? Porque o Armando foi a pessoa que comprou-me o meu CPU Ryzen 3700X, eu na altura vendi o meu 3700X, puse o meu LX à venda, e vendi-o para comprar o 5600X, o meu objetivo era esse, era vender o 3700X e comprar o 5600X. Vocês me perguntam porquê que jogaste um 8 cores por 6 cores, fácil, é só para jogar, é para o segundo PC, e o 5600X para jogos é melhor do que o 3700X, embora o 3700X tenha mais cores. Portanto, foi basicamente essa a minha ideia de trocar, e o Armando foi quem me comprou o CPU. Então, ele tem um 3700X, com uma X370 X Power Gaming Titanium, da MSI, e tem uma GTX 1070, com 32 GB, não, 16 GB, 3200 MHz, e depois ele tem um Custom Water Cooler, foi ele que fez, com tubos, tudo organizado por ele, vocês vão ver aqui nas fotografias, portanto, a máquina está muito fixe, diferente daquilo que a gente costuma ver aqui, portanto, vamos ver o setup do Armando. Então, aqui na primeira fotografia, temos a mesa do setup, onde ele tem o Cable Management bem feito, na parte de baixo os cabos estão bem arrumados, eu vejo que ele tem umas colunas exatamente iguais às minhas da Trust, as minhas colunas são exatamente iguais a estas, só não tem aquele símbolo em baixo de GTX, acho que é isso que diz da Trust, as minhas são da Trust, mas ainda não tinha símbolas, eles devem ser mais recentes. Tem um monitor da AOC, que eu gosto bastante, deste tipo de monitor, e a AOC para mim tem um dos melhores monitores de custo-benefício no mercado, gosto bastante, e acho que ele também não está desgustoso com esse monitor. E depois podemos ver ali a caixa, e se vocês repararem, a caixa tem uma coisa diferente, que é a tampa, o painel de vidro, está do lado contrário, onde costuma estar sempre. Normalmente está sempre do lado esquerdo, nesta está do lado direito, e foi esse exatamente o objetivo com que ele comprou esta caixa, foi poder pôr a caixa do lado esquerdo com a lateral de vidro do lado direito. Esse foi o objetivo dele ter comprado esta caixa. Aqui temos uma fotografia do computador internamente, vocês podem ver que ele tem um custom watercooler da IKEA Waterblocks, pelo menos parece-me ser ali, a gráfica também está com um loop do watercooler, mas se vocês repararem, ele consegue aproveitar na mesma as ventoinhas da gráfica na parte de cima, que fica engraçado. Agora, eu estou aqui a ver, ou ele tirou a fotografia assim mais ou menos ao contrário, mas não, cheira-me que os cabos da bordo estão todos em cima da caixa, na parte de cima da caixa, isso é que é coisa estranho. A não ser que a fotografia, não, mas não, é mesmo. Ou seja, a bordo, em vez de estar com o I.O. para trás, está em cima. É muito estranho. A caixa deve ter ali alguma parte para não se ver os cabos por cima, para encaixar os cabinhos todos direitinhos, é a única explicação que eu vejo. Porque na fotografia anterior, nós não conseguimos ver nenhum cabo na parte de cima, mas já agora, Armando diz-me nos comentários se realmente é assim ou não. É de estranho. Depois temos aqui mais uma fotografia, onde ele tem o teclado dele, parece-me ser um Ozone, pelo menos aquele símbolo ali na tecla à vir do Alt, parece-me ser do Ozone. É um Strike Battle, com um rato, que eu não sei me dizer qual é, mas ele disse-me que também acho que é um Master Key, Light. Não sei se isto é da Color Master, se não é, não faço ideia. E depois tem os tapetes da Corsair, são dois tapetes pequenos, encostados um ao outro, que faz um tapete maiorzinho. Eu, pessoalmente, compraria um tapete maior, XXL, por exemplo, como eu tenho aqui neste e no outro PC. É muito mais fixe. Não sei se tem espaço ou não a mesa, não faço ideia. Mas era isso que eu faria. Então, estas são as três fotografias que o Armando nos mandou. O computador em si está espetacular e é diferente no aspecto de que, primeiro, a caixa é completamente diferente de todas as outras que a gente já está habituado, porque a tampa de vidro lateral é do lado contrário. Depois, a bordo parece que encaixa de maneira diferente. É o IO em cima e não atrás, que é muito estranho. Ainda nunca tinha visto, por acaso. A bordo é espetacular. É uma X370. É muito boa a bordo. É uma X370. É as primeiras bordes dos primeiros Ryzen. Continua a ser válido e continua a ter suporte para os Ryzen até a série 5000. Isso é uma das cenas espetaculares que a AMD fez desde que lançou o Ryzen. Foi dar suporte até ao fim de vida dos Ryzen AM4. Que passou pelos Ryzen 1000, 2000, 3000 e 5000. São muitas gerações de CPUs. Normalmente isso não acontece. E a AMD fez isso e continua a dar suporte a bordes mais antigas. Isso é espetacular. Armando, muito obrigado por teres enviado o teu setup. Está espetacular. Espero que estejas a gostar do 3700X. A mim foi espetacular quando eu a comprei. Gostei bastante. Continua a ser um portador muito válido. Muito bom. Principalmente para a gráfica que tu tens. É mais que suficiente. Chega e sobra. Tens aí uma máquina do caraças. Eu na altura troquei. Lá está, como eu disse. Para jogos o 5600 é melhor. Eu não me importo perder cores e ganhar desempenho em jogos. Porque o objetivo do segundo PC é somente jogar e mais nada. Portanto, Armando, muito obrigado. Muito obrigado por teres enviado o teu setup. Digam-me nos comentários que é que acharam do setup do Armando. O terceiro e último setup é do Carlos Roque. O Carlos Roque mandou-me aqui um e-mail com algumas fotografias do setup dele. E ele no e-mail diz que o setup dele foi baseado no meu computador pessoal. O computador principal. E também tirou ideias dos vídeos que ele tem visto no canal. Ele construiu o PC com uma caixa da MSI. A Gangneer 110M. Já montei um PC de um subscritor aqui no canal com essa caixa. É espetacular. A caixa é muito fixe. Depois tem uma board, uma MSI MPEG B550 Gaming Plus. Tem um Ryzen 5800X, igual a que eu tenho aqui no meu PC principal. Tem uma 3060 Ti da Nvidia. Tem 16 GB de RAM a 3600 MHz. Depois tem uns discos, essas coisas todas. E tem uma coisa muito interessante no setup dele, que é o Playseat. E vamos já ver isso no setup do Carlos Roque. Como podemos ver aqui na primeira fotografia, O foco do Carlos Roque é jogos de corridas, simulação de corrida. Porque o setup dele está brutal a nível de SimRacer. Porque o Playseat, o guiador, os manómetros, os monitores, os três monitores ao ser que ele tem aqui. Está espetacular. Está mesmo brutal. O shifter é brutal. Ele só, neste material todo que ele tem aqui, Só na parte do Playseat, é um balúrdio. Aquilo parece-me ser tudo da Fanatec. Parece-me, não sei se é ou não. Diz-me nos comentários. Nem sei se ele me disse no e-mail, Se era ou não, Da Fanatec. Mas ele não me diz aqui, O que é que é. Mas, em todo o caso, está um setup brutal. Gastou um dinheiro do caraças só naquele Playseat. E aquilo deve dar um gozo enorme jogar naquele PC. Depois temos aqui ao lado, A secretária com o monitor, o rato e o teclado. Que suponho que seja só para efeitar, Porque a maior parte do tempo deve passar do outro lado. De certeza absoluta. E tem claro um vídeo do canal ali aberto, Do setup dos subscritores. Na próxima fotografia, Temos só uma fotografia do teclado da Logitech, E do rato da Logitech. O wireless, convém, Que é para ele poder levar para a beira dele, Quando ele está no Playseat, E conseguir mexer no computador quando necessita. E temos aqui, A caixa, o interior da caixa, Onde ele tem uma GeForce RTX 3060 Ti. É uma Tough Gaming, Igual a minha, Embora a minha seja a 3080, O modelo é este, É a Tough Gaming. É das melhores, É dos melhores modelos da ASUS, A nível de gráficas da NVIDIA. Tem um ótimo cooler, Não aquece nada, Tem um ótimo desempenho, São espetaculares. Depois ele tem aqui um cooler, Da Corsair, Adoro este cooler. Tem ali os slots, Todos ocupados de memórias, Da Corsair. Este ticket de memórias, É igual ao que eu tenho, No meu segundo PC. Só tenho dois modos, Eu tenho quatro. Cabel Management, Está espetacular. E podemos ver aqui, A frente da caixa, Gangnear 110M, Esta caixa é brutal, Tem bom Airflow, É um bocado cara, Mas é espetacular, A caixa é muito bonita, Já vem com, Três ventoinhas à frente, E uma atrás, Não me engano. Pá, Gostei muito de montar, Nesta caixa, O PC, E acho a caixa bonita, E acima de tudo, Com um bom Airflow. Carlos, Tens aqui um setup, Espetacular. Adoro, A cena do play seat, Está, É mesmo daqueles play seats, Brutais, Eu vejo que tens ali, Um suportzinho, Também estou a reparar agora, Deve ser para pousar, O teclado, Digo eu, Caso seja necessário, Mas de resto, É tipo, Três monitores, O guiador, Deve ser caro, Como a caraças, O mesmo play seat, Deve ser caro, Que dói, O shifter, É mesmo de qualidade, Notas aquele shifter, É brutal, Gosto daquele acrazinho, Que tens por cima, Do guiador, Que deve-te mostrar, As coisas todas dos carros, E opa, Está espetacular, Adorei, Gostava de ver um vídeo, De tu a jogares, No play seat, A mostrar como é que é, Se quiseres, Mandar para o e-mail, Eu agradeço, E dou uma vista de olhos, Porque estou mesmo curioso, A ver como é que funciona, Como é que é, Jogar nesse play seat, Se quiseres, Podes mandar um e-mail, Com esse vídeo, Que eu agradeço, E gostava de ver, Pois é pessoal, Chegamos ao fim, De mais um episódio, Do setup dos subscritores, Três episódios, Três episódios não, Três setups, Que nos enviaram, Se já sabem, Se quiserem mandar o vosso setup, Podem mandar para o e-mail, Que vai aparecer aqui no e-cran, Mandem com fotografias, Com boa qualidade, O setup inteiro, E depois, Entrarão no próximo setup, Dos subscritores, Não sei quando é que será agora, Porque eu acho que não tenho muito mais, Para fazer de setups subscritores, Mas se quiserem, O e-mail também está, Na descrição do vídeo, Aposto isto, O setup que eu mais gostei, É complicado, É complicado, Porque gosto de dois setups, Por situações completamente diferentes, O que eu mais gostei, Foi o do e-x-e, Por causa de, Cable management, Perfeito, Setup, Muito bonito, Muito simples, Specs, Espetaculares, Do computador, Gosto das luzes, Ambiente que ele tem lá, Está como eu gosto, Adoro o setup, Muito bonito, Depois, O do Carlos Roque, A parte do playset, Está espetacular, Está brutal, Vocês podem ver, Eu também tenho aqui um playset, Agora não tenho usado tanto, Usei mais, Quando jogava o Forza Horizon 5, Mas entretanto, Já fiz tudo o que tinha, Para fazer no jogo, Só vou fazendo algumas coisas, Vão saindo todas as semanas, De carros novos, Mas nem me dou o trabalho, De montar o playset, Mas é espetacular, Jogar com o playset, E principalmente, Se for um, Com esta qualidade, Que o Carlos Roque tem, É brutal, Pessoal, Digam-me nos comentários, Qual foi o setup, Que vocês mais gostaram, E o porquê, Não se esqueçam mais uma vez, Os links estão todos, Na descrição, Do e-mail, Para mandarem os vossos setups, Tem também a minha Twitch, Tem o segundo canal, Velocitech, Canal de notícias, Tecnológicas e gaming, Se quiserem, Façam subscrever, Nós agradecemos, Ajudam o canal a crescer, Estamos quase nos mil subscritores, Não falta muito, Estamos em 800 e qualquer coisa, 870 e qualquer coisa, Nós estamos quase nos 9 mil, Aqui no canal principal, Por isso, Se não fizeram sub, Façam sub lá em baixo, Ajudam imenso, O canal a crescer, E ajudam a continuar, Com este tipo de conteúdo, Por isso, Pessoal, Se gostaram, Façam um like, Se inscrevam ao canal, Vê-nos no próximo vídeo, Ou na próxima live, Na Twitch, Beijo na strabicho, Até à próxima, Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.